Então, um dos grandes erros de planejamento do mundo, primeiro eu diria que é a questão do anual. Sempre foi muito comum essa ideia de fazer um planejamento para o ano, o que a gente espera e tal. Não que isso seja ruim, você dizer o que você espera desse ano. Isso obviamente que é bom ter um direcionamento de, poxa, esse ano é importante a gente desbravar teu mercado, entrar em determinada área geográfica, a gente expandir mais determinado tipo de produto. Claro que essas coisas são legais, são bacanas, você tem uma perspectiva do que você espera no ano. Mas, você planejar o ano, você planejar anualmente, começa a ser um bem mais complicado. Por quê? Porque o mundo é muito rápido. Então, quando você faz planejamento anual, já começa a ser perigoso. Direcionamento anual, legal. Planejamento anual, problema. Por quê? Porque vai mudar, cara. A cada dois, três meses, concorrentes lançam coisas, leis. Agora, essas questões de saúde, pandemia, novos regulamentos, tudo que acontece. Então, assim, é muito improvável você conseguir ter esse nível de certeza do que vai acontecer, do que deve ser buscar. Então, é por isso que o ECAE funciona tão bem. A gente olha para três meses, que é um tempo hábil de construir algo e aí você consegue também estar se mexendo em relação ao que está acontecendo no mundo para estar montando novas diretrizes. Por isso que é tão legal e por isso que é um problema hoje no mundo das pessoas que estão fazendo planejamento anual.